Olá pessoal, tudo bom? Estou com o Benjamin Neto, que ele é cantor, compositor, dia 14 agora de julho, gravação, videoclip de música nova, não é mesmo Benjamin? É isso aí, atentado ao pudor, vai vir muita coisa boa pra ele. E agora vamos descobrir 15 curiosidades sobre Benjamin Neto. Simbora, estão curiosas? Estão falando, 15 curiosidades, pra matar a curiosidade. Vamos lá. Primeiro, Benjamin Neto, é o seu nome mesmo ou é um nome artístico? É meu nome, meu nome é Benjamin Martinho de Oliveira, não lembro, mas meu avô, meu avô também chama Benjamin. E aí ele teve 4 filhos e mulheres, e ele sempre fez um filho homem, ele não teve. Veio de neto e minha mãe colocou esse nome pra ela, né? Alguma história marcante no camarim? Nossa, muitas, mas teve uma fã e me trouxe uma carta de ver que tem uns 4 quilometros, nossa, gigantesca, gigantesca. Demorei meses pra terminar de ler, mas muito bom. Você tem algum ritual antes de entrar no palco? Rezar. Qual a melhor coisa de ser cantor e também a pior coisa? A melhor coisa, acho que é, eu faço o que eu gosto, cantar, o palco, o palco é sagrado. Só quem canta, quem entende do palco, sabe. A emoção que tem, o palco é sagrado. Quando eu tô no palco, eu me transformo, esqueço tudo, esqueço tudo, vivo só no palco. Agora a parte ruim ainda tem muito preconceito. Ah, o que você faz da vida? Ah, eu sou cantor. Não, mas com quem você trabalha? Eu sou cantor? Sim, mas as pessoas levam, tem ainda, tipo assim, ah, não quer estudar, então vai cantar. Mais ou menos isso, entendeu? E qual o seu hábito estranho? Você tem algum ou não? Não, eu não sei, não, não. Não? Então vamos lá. Girl Crush. Nossa, tem muito família bonita por aí, né? Ó, vamos com uma Girl Crush Internacional e também uma Brasileira. Internacional que ela é a Victoria Dias de Zé. Ah, ela é linda. Linda. E uma Brasileira? Brasileira? É uma Mariana Sampaio também. Uma Barbie. Mariana Sampaio é linda. É a Marçã do Adão. Qual a sua cidade favorita? Orlando. Vixe, sem dúvida. Maravilhosa. E um lugar que você sonha conhecer? Nossa, vamos viajar. Puxa, é coisa bonita, mas... Pra escolher, assim, Paris. Paris, que é muito bem cedo, vai. Dubai também. Mas Paris, primeiro, sem dúvida. Com quantos anos perdeu o bebê? Pra quem não sabe, bebê significa boca virgem. Que perdeu aquele beijão mesmo, né? Aquele selinho, beijo na boca. Ah, de uns 13. 13 anos. 13, 14. Comida favorita? Vixe, macarrão. Sem tudo. Macarrão? Macarrão com o que? Vamos saber, ó. Ah, eu ponho muita coisa, né? Quando eu vou comer. Macarrão com camarão? Camarão, o açadão é camarão. Carro. Bacon, queijo, presunto. Eu adoro também. Qual o seu vício? Meu vício? Carro, sem dúvida. Carro. Carro é bojo demais. Adoro carro. E o que te irrita? Falsidade, juro. Sem dúvida. Qual o seu sonho de consumo? Material? Material. Uma Ferrari, tipo. Tem um sonho ainda não realizado. Sem pessoal, acho que é Faustão, né? Na carreira. Acho que é... Lá é um... Você chega com um patamar, né? Sim. Você chega lá, é um divisor de águas. Então, é um marco importante na carreira. Chegou no Faustão, como diz, tu tá estourado, tá conhecido pelo Brasil inteiro. Tá com alguma música de sucesso, né? Por último, conte um pouco dos seus novos projetos. Então, eu fechei agora com um empresário que eu chamo Everton Matz. Um grande abraço para o meu amigo hoje de empresário. Grande compositor. E com a single hits, né? Sim. Se pegar uma porcentagem de mim. A single hits, que a gente não conhece, é uma empresa que faz músicas, né? Composições. Composições. Tem vários artistas, como Mayara Imaraíba, Gustavo Lima. Isso, o homem de família, Gustavo Lima. Marinha Mendonça. Marinha Mendonça. Na área da composição. Todo mundo hoje vai montar repertório e procura isso. Aí agora eu sou o primeiro artista, exclusivo da single hits. E nós vamos fazer trabalho. E essa transição de passar somente o escritório de composição para o escritório artístico. Artístico. Muito bom. E aí... Atentado ao pudor é a sua... Vai vir a música nova gravar o clipe agora, dia 14. Atentado ao pudor. Muito bom. A música é muito boa. O clipe muito bacana. Vai ser a direção do meu grande amigo Rafael Tejano. Um abraço para ele também. Espero que você esteja comigo também desde o início da minha carreira, desde o meu primeiro clipe. E a gente rolou um monteiro muito bacana. Dia 14 tem a gravação. Espero que vai vir muita coisa boa por aí. Pode ser só isso. Beijo. Obrigada por mim. Beijo. Até mais. Não esqueçam de seguir o Benjamin nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo. Segue a Bianca. Segue aí. Facebook, YouTube. Tudo. Vai namorar para nós. Inscreva-se no canal. Até mais. Tchau.